Meu cachorro está comendo fezes. E agora? O primeiro passo é se certificar de que o seu cão não tem qualquer deficiência nutricional. Então, você deve procurar seu veterinário para ver se ele está emitindo algum sinal de deficiência nutricional. Além disso, é importante procurar auxílio de ração para cães indicada por um veterinário. Se o comportamento de comer fezes persistir, você pode adicionar suplementos nutricionais ao seu cão para ajudar a equilibrar a sua dieta. Se for necessário, você também pode precisar consultar um comportamentalista canino para descobrir o que está motivando o cão a comer fezes. Coprofagia. Saiba o que é e como tratar. A coprofagia é o termo usado para descrever o comportamento de comer fezes. Enquanto é uma prática comum em algumas espécies de animais, como cães e gatos. A coprofagia é um comportamento anormal em que um animal inclui materiais indesejados em sua dieta, como as dejeções de outros animais ou suas próprias defecações. Embora o comportamento possa parecer estranho e desagradável aos seres humanos, para os animais podem ser comuns. Às vezes, pode ser um sinal de ansiedade e comportamento inadequado. Se você suspeitar que o seu animal esteja comendo fezes de outro animal, de outros animais ou de si mesmo, procure ajuda veterinária para determinar se há algum problema que precise ser corrigido. Geralmente, a coprofagia é um comportamento normal no mundo animal e pode ocorrer em várias espécies, desde cães e gatos até aves, coelhos e outros animais. Ao limpar os poços de excreção de suas crias, as mães seguem o instinto natural e consumir o excremento para evitar o risco de infecção em sua ninhada. Porém, quando a ingestão de fezes está associada a outros distúrbios de comportamento, significa que algo não está de acordo e é preciso diagnosticar e tratar a causa subjacente. Em geral, tal comportamento pode ser resultado de uma dieta inadequada, desnutrição, uma absorção de nutrientes, alimentação insuficiente ou teres nutritivos, anormalidades metabólicas, deficiência de minerais, problemas ambientais, intensidade excessiva da limpeza dos locais de excreção, inadequação na eliminação dos dejetos, entre outros fatores. É importante visitar o veterinário para excluir alguma condição subjacente ou doença que possa estar influenciando o comportamento do animal. O tratamento adequado, conjuntamente com medidas corretivas, particularmente na área de controle de alimentos e horários, higiene das caixas de areia, eliminação adequada dos dejetos e outros, são fatores muito importantes para evitar a prática de coprofagia. A adição de condimentos ou suplementos na dieta ajudará a tornar o material inapetente. Por fim, alguns medicamentos ajudarão o animal a formar um novo comportamento para melhorar sua condição e prevenir que a coprofagia se repita. Como fazer o cachorro não comer fezes? 7 dicas 1. Limpe regularmente o quintal para remover qualquer possível atração. 2. Passeie com seu cão antes de comer, para que ele possa eliminar de forma adequada. 3. Ensine comandos como, não, e, deixar isso, para que seu cão obedeça quando for oferecida comida não desejada. 4. Evite dar comida fácil a cães na rua e compartilhar os pratos das famílias. 5. Ofereça brinquedos para lamber e roer como sendo uma alternativa às fezes. 6. Incentive seu cão com um elogio e uma guloseima quando ele deixar as fezes em paz. 7. Verifique periodicamente o trato digestivo do seu cão, já que algumas doenças metabólicas podem tornar as fezes mais apetitosas para os cães. Não existe nenhuma raça de cachorro específica que se alimente de fezes. Embora seja comum em cães jovens ou saudáveis experimentarem ou até mesmo se alimentarem de fezes, isso é um comportamento indesejado devido às bactérias e protozoários presentes nas fezes, que podem representar riscos de saúde para o seu animal de estimação. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal do Youtube, curta, deixe um comentário e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho